Todos pelo Rio Grande Olá, estamos acompanhando um atendimento de saúde da família na casa da dona Silda e do seu reinudo aqui em Nova Petrópolis. A atenção básica é muito importante, por isso o governo do estado ampliou as equipes e os municípios atendidos. Com a saúde da família, nossa vida melhorou muito, muito bom. Mas prevenção e atenção básica não resolvem tudo. Por isso, a rede de saúde, que conta com centenas de hospitais, recebe recursos do estado que se transformam em milhões de atendimentos para os gaúchos. Existem casos mais delicados, como o do Guilherme, de Porto Alegre, que precisava de um transplante de rins. No ano passado, nosso estado recebeu um recorde histórico de transplantes. Levo uma vida absolutamente normal, pratico exercícios, pratico esporte, estudo, trabalho. Eu faço com mais vontade, pois eu tive uma nova oportunidade de vida. Apesar das dificuldades, o governo do estado está fazendo a sua parte e destinando recursos para a saúde junto com os governos municipais e federal. Amigos da TV Cidade, a nossa saudade. Olá, muito boa noite. São 19 horas 10 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos na quarta-feira, hoje dia 19 de outubro do ano de 2016. Estamos começando a partir de agora a edição de hoje do programa Cidade Aberta, aqui na sua TV Cidade, no nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. E também eu quero saudar a todos vocês que estão nos acompanhando também pelo Facebook da TV Cidade. É verdade, você pode nos acompanhar em qualquer lugar do planeta, em qualquer parte do mundo, pelo Facebook da TV Cidade. É a transmissão ao vivo em tempo real. Falamos diretamente dos estúdios situados aqui na rua Rui Barbosa, número 12, no coração da nossa cidade. O tempo em Farroupilha, com o céu, não é novidade, viu? Fortemente nublado, novamente já começam a cair mais pingos de chuva, mais chuva aqui na área central da cidade. A temperatura no momento é de 18 graus no centro de Farroupilha. Olha, a meteorologia prevê que amanhã a gente tenha tempo começando a melhorar. Não tempo bom ainda, vamos ter episódios de chuva, embora com intensidade menor, o sol podendo aparecer também em alguns momentos. Mas, ou seja, uma melhora significativa no tempo, somente na sexta-feira. Também puderam segunda, terça e quarta-feira. Foram três dias que nós amanhecemos com relâmpagos trovoadas e chuvas aqui na cidade de Farroupilha. Em alguns momentos, chuva bastante forte. Olha a notícia do dia, o fato jornalístico do dia no Brasil, na área política, não poderia ser diferente. É a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados e também deputado federal cassado pelo PMDB, Eduardo Cunha. O deputado Eduardo Cunha foi preso nesta quarta-feira em Brasília por agentes da Polícia Civil, a mando por decisão do juiz federal que trabalha em Curitiba, o juiz Sérgio Moro. Inclusive, por volta das 18h, 17h30, 18h desta quarta-feira, o avião conduzindo Eduardo Cunha pousou em Curitiba. E Eduardo Cunha vai passar a noite agora numa sala sozinho junto à Polícia Federal em Curitiba. É mais um suspeito da Lava Jato preso desta vez, Eduardo Cunha, que foi quem acabou no ano passado aceitando um dos tantos pedidos impeachment da presidente Dilma Rousseff e o algoz do PT da presidente Dilma Rousseff foi preso então no dia de hoje em Brasília. Depois dele ser cassado pela Câmara dos Deputados, pelo plenário da Câmara dos Deputados, agora Eduardo Cunha está preso também por suspeitas de desvios de recursos na Operação Lava Jato. E a pergunta que a gente quer fazer, depois do Eduardo Cunha, quem será o próximo da lista? Lula? Luiz Inácio Lula da Silva? Senador Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional? Senador Romero Juca? Quem será o próximo? Olha, a lista vai longe ainda. Com certeza alguns deverão chegar às mãos do juiz federal em Curitiba, Sérgio Moro. Mas a pauta do programa de hoje, que nós vamos conversar aqui no programa Cidade Aberta, está completamente conectada e ligada com o momento que nós estamos vivendo. Eu falava anteriormente de que nós temos nos habituado aqui em Farroupilha a acordar, tanto na segunda, na terça e hoje, quarta-feira, debaixo de tempo instável, chuva, relâmpagos e trovoadas. O Rio Grande do Sul vem sendo castigado pela chuva forte desde o último domingo e a chuva praticamente não tem dado trégua. São muitos municípios que estão alagados, por exemplo, São Sebastião do Caí está mais de 60%, 70% da cidade completamente alagada. Nós, aqui na Serra Gaúcha, também temos problemas com as fortes chuvas e também em quantidade expressiva, mas são problemas bem mais suaves do que outros municípios gaúchos estão enfrentando. Por isso, é nosso convidado no programa de hoje, o engenheiro mecânico e especialista em segurança, o Enio Ferreira. Nós queremos orientar você que nos acompanha também, como nós, cidadãos, podemos, devemos agir em momentos de, eu não diria de catástrofes climáticas, mas enfim, de chuvas torrenciais, vendavais, temporais, granizo. As pessoas, a gente fica daqui a pouco um pouco também preocupado, um pouco desnorteado com a situação. Queremos orientá-lo nesse sentido, porque num momento desses, me parece que o fundamental é ter calma e, acima de tudo, segurança. Enio, quero te agradecer, obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da TV Cidade, ao vivo para a NET e também para o Facebook. Bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite, Leandro. Boa noite, telespectadores. O momento que nós estamos vivendo, muita chuva, enfim, nós temos também, tivemos um acumulado, precipitação pluviométrica muito elevada. O que a gente pode colocar de orientação para o cidadão em momentos de chuvas fortes, temporais, granizo, vendaval, a gente fica fora da órbita daqui a pouco. Mas o que é fundamental para que a gente possa ter também uma questão defensiva e preventiva? Bem, primeiro nós temos que prestar muito atenção nos alertas que a defesa civil, regional e estadual, tem feito. Existem alguns erros em algumas previsões, mas que mesmo considerando a pior das hipóteses, a gente tem que se preocupar, e se houver algum erro, ok, vamos considerar isso. Que bom que não foi nesta medida. Exato. Mas então a gente tem que prestar atenção e aí começar a pensar um pouco antes na prevenção. O que eu chamo de prevenção? Desde aquele papel de bala, aquele saquinho plástico que a gente joga na calçada, na rua, aquela baganinha de cigarro que o cara joga na calçada, aquilo ali vai interferir na nossa drenagem de águas e vai causar um alagamento amanhã. Ou seja, mesmo que não seja na minha casa, mas na casa do vizinho. Então, isso é um momento que a gente tem que começar a pensar, que é prevenção. Então, nós temos que agir antecipadamente, evitando esses atos. Em farroupilha, nós somos privilegiados, eu acho que a Santinha nos preserva, né? Porque nós temos alagamentos. Ou seja, quando o índice de chuva, o índice pluviométrico é muito grande e os canos não dão vazão. Por quê? De repente, aquela baganinha junto com o papel de bala, junto com o saquinho plástico, a garrafa preta, né? Então, aquilo ali dá uma estrangulada em algum cano e transborda, então, causa o alagamento em alguns locais. Mas um alagamento até certo ponto momentâneo. Exatamente. Não é o caso de inundação, como é os municípios abaixo da serra, que a calha toda joga água para lá e lá não tem muito o que fazer. Então, a prevenção deles é diferente. Nós estamos falando em farroupilha. Quando a queda de granizo, etc., quando a gente vai fazer uma coberturazinha em casa, a gente já começa a pensar um pouquinho em que telha eu vou colocar, qual é o ângulo que eu vou colocar no meu telhado, em si. Contratar um especialista para fazer isso. O pessoal coloca um telhado quase reto, quase deitado, com uma telhinha de 2 milímetros e aí qualquer pedrinha, né? Porque o vizinho atira, já faz um romo naquela telha. Então, a gente tem que começar a pensar também nisso. Na hora que vai fazer o puxadinho, que contrate um engenheiro, um arquiteto, que saiba o que está fazendo. Quando ele vai projetar a calha também, é baseado com tabelas que o engenheiro tem, o arquiteto tem, que vai dimensionar o tubo que vai descer, o cano que vai descer a calha. Isso vai evitar que a calha transborde, jogue água para dentro do foro que vai inundar a casa. Então, são essas coisas preventivas que nós temos que fazer, pensando numa catástrofe, como o Leandro falou, né? Mas num evento... Sempre pensando no pior. Exato. Claro que as pessoas ficam muito atordoadas. A tendência das pessoas, no momento de um temporal de granizo, de vendaval, de chuva forte, é nós entrarmos em pânico. Sim, porque a prevenção foi esquecida. A hora que nós tivemos uma prevenção, olha, a minha telha é forte, o meu telhado é bom, o meu esgoto, a minha caixa coletora ali, está limpa, a água vai embora, mas tem muita gente que não se preocupa nem em limpar a sarjeta da sua casa. E aí reclama quando chove um pouco mais e transborda aquilo, não dá vazão e vem para dentro de casa. Muita gente ainda liga o esgoto na própria rede polvial, ou seja, quando vem muita chuva, entra pelo cano que deveria estar saindo, vai sair lá dentro do seu banheiro. Então são coisas que a gente vê, coisas erradas, iniciais, que vão gerar problema para nós mesmos num dia quando existe essa precipitação muito forte. Quando se fala em queda de granizo, a gente pensa também no agricultor. Esse aí não é muito o meu forte, como é que ele pode se prevenir, mas se houver alguma forma de prevenção do agricultor que deva providenciar. Porque o granizo, quando vem aquele ovo de gelo lá de cima, ele vem destruindo tudo. Ainda mais se for acompanhado de vento. Sim, é onde eu queria entrar. Agora, o que mais mete medo é o vento. Porque o vento pega uma estrutura qualquer e transforma em lata velha. E ainda pega aquilo e joga em cima da casa do vizinho, joga em cima do carro, joga em cima das pessoas. E aí você mistura com fios elétricos e companhia limitada. É, e esse é o que mais lesiona, mais machuca. Além de trazer mais prejuízo. Porque trocar um telhado, e mesmo que danifique alguns móveis, etc., mas quando levanta uma estrutura inteira e larga em cima de uma outra casa, isso me preocupa. E isso aí não tem muito o que fazer, a não ser um projeto bem estruturado com profissionais habilitados. Então, a orientação número um é que as pessoas passem a ter mais atenção aos informativos, ou seja, às previsões que são emanadas pelos próprios institutos de meteorologia. Daqui a pouco o pessoal pode até errar, mas como dizem, não se erra mais como se errava antigamente. É o número um. Até para ficar preparado. Bom, olha, farroupilha pode ter temporal, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Tem previsão de granizo, o vento pode chegar a 70, 80 km por hora. Daqui a pouco não se confirma nada disso, mas pelo menos colocou um motivo de preocupação para o cidadão. Exato. A Defesa Civil tem passado alertas diários. Alertas não, comunicações diárias de previsão meteorológica. Quando a gente vê que existe uma probabilidade um pouco maior do acontecimento, como você vê nos gráficos, uma manchinha vermelha chegando de perto de farroupilha, a gente já está colocando no Facebook, na página da Defesa Civil, olha, pode ter alguma precipitação. Errou. Bom, erramos. Que bom que erramos, né? Mas, e a gente torce para estar sempre errando, né? Errando nesse sentido, né? Porque aí o dano é menor. Mas eu acredito que a prevenção, se todo mundo prestar atenção um pouquinho na prevenção, evitar de jogar o papel no chão, o papel de bala, qualquer garrafa pet, como tu falasse, isso é muito importante para evitar o alagamento, que aqui em farroupilha é um dos maiores problemas nossos. Não seria também um momento, Enio, de se fazer um trabalho, alguma coisa assim de orientação da população, capacitar, embora que superficialmente, mas oferecer mais informações à população sobre como se comportar diante de temporais, de chuva forte, de granizo, não seria uma forma também de expandir um pouco o próprio trabalho, por exemplo, da Defesa Civil? Sim, pode ser. Os governos, tanto ele, municipal, estadual e nacional, talvez não terão que investir nisso? Eu acredito que sim. O fato, como comentaste na Defesa Civil, a Defesa Civil é muito nova, muito recente. Para a história do Brasil. Isso, na história do Brasil é muito recente. Então, aos pouquinhos, vem se crescendo isso e fazendo com que a ideia toda comece a ser incutida na cabeça das pessoas o que é a Defesa Civil. E a ideia da informação é muito interessante também e deve ser rapidamente difundido. Certo. Bom, aqui em Farroupilha, graficamente, como o Enio estava comentando, nós não temos, pelo menos, problemas sérios, não deveremos ter com alagamentos duradouros, porque nós estamos na serra e ainda por cima, Farroupilha é um divisor de águas. Uma parte da água, da chuva, cai para um lado da cidade, a outra parte vai para outro lado. Bacia Taquari, Antas, Bacia Rio, Caí. Ou seja, a Igreja Matriz é o divisor de águas aqui no nosso município. Se houver alagamentos, é porque daqui a pouco a tubulação, a rede pluvial não deu conta daquela demanda. O que é o contrário, por exemplo, de algumas cidades como São Sebastião do Caí, feliz que está sendo invadida pelo leito do rio Caí, que tem subido consideravelmente. Pelo menos nós estamos um pouco mais tranquilos. Até o pessoal diz assim, o dia que houver alagamentos em Farroupilha, o resto quase foi. Já foi. Nós temos que prestar atenção aqui também nas construções em regiões propícias a deslizamento. Às vezes em área invadida... Alguns exemplos, por exemplo. Normalmente em áreas invadidas, onde a área não existe a permissão para construção ali, e o pessoal coloca quatro estaquinhas, o chão, e constrói o telhadinho, e começa a morar ali. Quase como que palafitas. Exatamente. A gente fica com pena, porque as pessoas parecem que não tem outro lugar para ir, mas se colocam numa situação de risco, e aí então a sociedade inteira deve ir lá socorrê-la. Então, essas habitações, que é um trabalho de todos os municípios, todos os prefeitos, é uma preocupação de tirá-las de lá, mas tira de lá e coloca aonde. Vai para onde. E de onde vieram essas pessoas, então é uma conjuntura muito complicada para a gente entrar. Mas justamente as pessoas que se colocam numa posição insegura, e aí quando acontece a coisa, corre para o colo da administração pública. É o caso também dos moradores de rios, beira de rios, os reirinhos, terminou a inundação, eles retornam para o mesmo lugar. Voltam a ficar expostos ao problema. Então, sensíveis, né? Com certeza. Enio, permanece conosco, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, aqui no programa Cidade Aberta, e eu quero colocar à disposição de você, que está nos acompanhando pelo Facebook, TV Cidade Farroupilha, você tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma indagação ao nosso convidado, ao Enio Ferreira, ele é engenheiro mecânico, e especialista em segurança, você pode fazer a sua indagação, a sua pergunta, até por volta de 1950, 1955, deixe o seu comentário no Facebook, nós estaremos questionando aqui o Enio Ferreira, que é o nosso convidado no dia de hoje. Em Farroupilha, em termos de estrutura, de problemas causados pelo mau tempo, pela chuva forte, claro, alguns pontos localizados de alagamentos, as margens mais lindeiras, algum rio que passa aqui pelo município, pela área urbana, praticamente não temos muita coisa. No interior, os rios tiveram um volume de água considerável, a cascata do Salto Ventoso está jorrando, derramando muita água, o volume é muito grande, mas uma ação pontualizada, os índios caigangs que estão alojados, que tem a sua tribo localizada, nas proximidades do Balneário Santa Rita, foram removidos, e estão temporariamente alojados, junto aos pavilhões do Parque Cinquentenário. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais, por ordem da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde, mais do que um plano saúde de verdade. A gente volta em seguida, dando sequência ao nosso bate-papo com o Enio Ferreira. Todos pelo Rio Grande. Olá, estamos acompanhando um atendimento de saúde da família, na casa da Dona Silda e do seu Reinaldo, aqui em Nova Petrópolis. A atenção básica é muito importante, por isso o governo do estado ampliou as equipes e os municípios atendidos. Com a saúde da família, nossa vida melhorou muito, muito bom. Mas prevenção e atenção básica não resolvem tudo. Por isso, a rede de saúde, que conta com centenas de hospitais, recebe recursos do estado, que se transformam em milhões de atendimentos para os gaúchos. Existem casos mais delicados, como o do Guilherme, de Porto Alegre, que precisava de um transplante de rins. No ano passado, nosso estado recebeu um recorde histórico de transplantes. Levo uma vida absolutamente normal, pratico exercícios, pratico esporte, estudo, trabalho. Eu faço com mais vontade, pois eu tive uma nova oportunidade de vida. Apesar das dificuldades, o governo do estado está fazendo a sua parte e destinando recursos para a saúde junto com os governos municipais e federal. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha completa linha de medicamentos. Legenda Adriana Zanotto Círculo Operário de Farroupilha Mais benefícios para você e sua Farroupilha Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garantem melhor desempenho. Pneus calibrados, além de maior segurança, diminuem o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu instintor de incêndio em dia. Autoposto Benvenuti Ltd., na Júlio de Castilhos, esquina Campinheiro Machado, onde você é sempre bem-vindo. Olá pessoal, meu nome é Cátia Esquenato Valando, atuo em Direito Previdenciário e a dica de hoje é a respeito da regra de 85-95. Essa é uma regra que foi criada pelo governo como uma alternativa à aplicação do fator previdenciário. Dessa forma, para poder se beneficiar, a mulher precisa somar 85 pontos, somando-se o tempo de contribuição dela e a idade, e o homem 95 pontos. É importante lembrar que a lei exige o mínimo de 30 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Aí, pegando-se então os 35 ou os 30, a gente soma a idade do segurado e tem que fechar a soma de 85-95 pontos. A lei estabeleceu também um aumento gradual destes pontos. Dessa forma, a partir de 2027, a soma exigida para a mulher será 90 pontos e para o homem 100 pontos. Tornando com o programa Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha, e também ao vivo, direto pelo Facebook da TV Cidade, você nos acompanhando. O Cidade Aberta tem o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operador Integrada de Saúde, mais do que um plano saúde de verdade. São 19 horas e 33 minutos, horário brasileiro de verão. Nós estamos em Farroupilha com o céu encoberto, previsão de mais instabilidades, mais chuvas, pelo menos durante o período da noite, mas a chuva deverá cessar, calmar ao longo desta quinta-feira. É o que todos nós esperamos. Antes de voltarmos ao assunto, o nosso convidado hoje é o Enio Ferreira, ele é especialista em segurança, engenheiro mecânico especializado em segurança. Eu quero trazer uma matéria, porque ontem, terça-feira, a Brigada Militar de Farroupilha lançou junto ao Salão Nobre da Administração Municipal o projeto Estudante Cidadão e também a retomada do Proer de Paz. Na oportunidade, nós conversamos com o comandante da primeira companhia da Brigada Militar com sede em Farroupilha, o capitão Tonato, e ele fala aqui na TV Cidade qual é o objetivo, então, do Proer de Paz, a retomada e também do projeto Estudante Cidadão dois projetos que estão sendo abraçados pela Brigada Militar. Vamos acompanhá-lo. Exatamente. A partir dessa data, nós estamos lançando o projeto Estudante Cidadão e, juntamente com esse projeto, a retomada do Proer de Paz, que será feito um trabalho pelo nosso soldado Trevisol aqui no município de Farroupilha. O importante é salientar que o Proer de Alunos já vem sendo desenvolvido pela Sargento Ester, que foca principalmente a quinto e o sétimo ano. E com o lançamento do projeto Estudante Cidadão, nós vamos focar os demais estudantes, ou seja, serão formas de palestras e interações com os alunos de forma dinâmica com o intuito de abranger os alunos do oitavo ano, do nono ano e do ensino médio. Qual o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é a orientação dessa garotada para a vida, ou seja, prevenir o uso de drogas, a violência, bem como a indisciplina na área escolar. É importante salientar que esse projeto tem vários motivos da sua criação, vendo da necessidade, da frequência de ocorrências que acontecem nas escolas aqui no município, muitas vezes situações pontuais, seja por consumo de drogas, brigas, ou até mesmo vender drogas na frente da escola, e para ter uma maior aproximação, visando também a questão do policiamento comunitário. E além disso, como salientei primeiro, hoje nós temos o PROER de alunos, que foca no quinto e sétimo ano. Nós estamos suprindo essa lacuna, que hoje não tem esse acompanhamento, essa orientação até o ensino médio. Então serão palestras de forma dinâmica, com duas participações, e ao final dessa palestra receberá um certificado de estudante cidadão. Além disso, é importante salientar que tivemos uma pesquisa, que é um alerta, digamos, para a nossa juventude, que de âmbito nacional, IBGE, do ano de 2015, fez essa estatística, que aumentou o consumo de drogas lícitas e ilícitas entre os jovens do nono ano. Então, além disso, tivemos comportamentos perigosos, inadequados, que foram comprovados nessas estatísticas. Então, esse projeto vem a somar, juntamente com o PROER de alunos e com o PROER de pais, visando a prevenção e a orientação dos jovens. O aumento nas estatísticas foi um fator fundamental para que a Brigada Militar colocasse em prática esses dois projetos, pelo menos retomasse um e criasse o outro? É uma posição de alerta, porque se foi feita uma pesquisa em âmbito nacional, com certeza reflete que no município de Farroupilha. Nós temos que estar mais presentes e orientar essa garotada, e por isso tem o PROER de pais. O pai é a referência do filho, no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Por isso, nós vamos trabalhar muito forte com o PROER de pais, para, juntamente com os filhos, com os professores, com as diretoras, orientar da melhor maneira possível o nosso aluno. A estrutura de trabalho vai envolver recursos humanos da própria Brigada Militar, mas também vai contar com o apoio grande das direções dos professores das escolas da rede municipal de ensino, que terão a oportunidade de ter esse projeto no seu estabelecimento. Exatamente. Esse trabalho é mais um trabalho comunitário, esse cidadão realizado pela Brigada Militar, com a participação de todos, alunos, professores, diretoras, outros órgãos, se for o caso, Conselho do Telar, Poder Judiciário, etc. Então, é uma união de esforços, visando sempre a prevenção, prevenção e a orientação dessa garotada. A Brigada Militar acredita que a prevenção é a melhor arma para reduzir a criminalidade e também a drogadição? Nós temos vários exemplos que a Brigada, reiteradamente, é solicitada para conduzir a força, esses usuários de drogas para internação compulsória. Então, nós vemos, presenciamos a dor dessas famílias que sofrem com esses filhos, que perturbam o lar, que furtam para manter o vício, que agridam o pai e a mãe para conseguir dinheiro. Então, a prevenção, chegando lá no final do projeto, digamos, no final do trabalho, que tendo aquele reconhecimento que nós conseguimos prevenir que uma, duas, ou dez, ou cem crianças foram pelo caminho reto, fora das drogas, pela vida sadia, orientando para uma vida sadia e de forma a progredir, tanto no aspecto profissional, nós estaremos satisfeitos com esse projeto. Bom, não se trata de uma concorrência, por exemplo, com o próprio ProERD. O projeto Estudante Cidadão é mais um complemento? Estudante Cidadão, ele vem a somar com o ProERD, porque, como eu disse, o ProERD foca na quinta, sétima série. E esse projeto é diferente, é mais dinâmico com palestras, focado ao tipo do público, o que se quer atingir com aquela palestra. Então, vem a somar com o ProERD, não vem a fazer concorrência com o ProERD. Ok, obrigado. Aí está, então, o comandante da primeira companhia da Brigada Militar, aqui em Farroupilha, o capitão Tonato, falando sobre o projeto Estudante Cidadão, e também a retomada do ProERD Paz, a Brigada Militar, lançou os dois projetos no dia de ontem, terça-feira, durante o evento realizado no Salão Nobre da Administração Municipal de Farroupilha. professoras, diretoras e escolas da Rede Municipal de Farroupilha também prestijaram o ato. Voltando para o assunto do Cidade Aberta de hoje, o nosso convidado é o engenheiro mecânico e especialista em segurança, o Enio Ferreira. Estamos falando sobre a questão de temporais, chuvas fortes, enfim, tempestades e até vendavais que possam acometer a nossa região. Enio, a gente tem visto, pelo menos tem sido matéria em praticamente todos os veículos de comunicação, a questão das condições de trafegabilidade nas rodovias. É comum, com chuva muito forte, em alguns pontos das rodovias, formar-se lâminas de água, com, daqui a pouco, uma lâmina mais fina, daqui a pouco, uma lâmina até mais expressiva, mais contundente. O que acontece, enfim, qual é a orientação também, nesse momento, para quem está no volante, com chuva forte? Bom, aí se não souber cuidar, é um risco e tanto, né? Sim. Vamos começar, então, temporal. Vento. O meu carro, quanto mais velocidade eu imprimo no veículo, menos peso ele tem. Então, pode um vento mais forte, lateral, jogar o meu carro para fora da pista. Se eu não tiver pneus em condições, pneus em condições, a gente diz, quando o sulco dele tem uma profundidade mínima de 1,6 milímetros. Então, se ele estiver com menos profundidade do que 1,6 milímetros, esse pneu, legalmente e tecnicamente, tem que estar fora do carro. Em outras palavras, o conhecido pneu careca. Exatamente. Mas ele tem o sulco ali ainda, muito bem. Ele tem que estar, todos os sulcos têm que estar parelhos com uma profundidade mínima de 1,6 milímetros. Todos os sulcos, não é só o da banda de fora, da banda de dentro, da banda central. Todos. Bom, se eu não estou com um pneu muito bom, acima disso, porque fora disso não tem mais pneu, tá? Mas digamos que eu estou com um pneu com 1,7, 1,8 de profundidade. Ali na barreira. Isso. Então, assim, ainda dá para rodar um pouquinho. Então, eu vou baixar a minha velocidade. Porque aquele sulco é o responsável por tirar a água que fica entre o pneu e o solo. Essa lâmina d'água que tu falou, né? Ela vai ficar entre o pneu e o solo e a pista, fazendo com que o meu carro desgoverne. Aquaplane. Ou seja, passa por cima da água. Se eu estou com muita velocidade no carro, esse sulco não tem a capacidade de tirar essa água, de expulsar. Então, o meu carro levanta e passa por cima da água. A partir do momento que ele passou por cima da água... Perdeu o controle. Perdeu o controle. Ou seja, vira passageiro. Vai para onde o carro estiver, onde ele resolveu ir. Não tem mais o que fazer. Não segura mais, não governa mais. Não existe mais, tá? É o carro desgovernado. Então, muito cuidado. Se nós tivermos sujeira, a terra está deslizando no barranco e veio para cima da pista, essa sujeira, esse barro todo, folhagens, tudo isso interfere no atrito do pneu com o solo. Nós devemos lembrar que o pneu tem um contato no solo do tamanho desse cartãozinho. Isso é o que está em contato com o solo. Qualquer coisa que contamine isso aqui, retira esse atrito que já é pequeno e me faz perder o controle do carro. Então, velocidade, pneu em dia, isso é importantíssimo para que o meu veículo fique em cima da pista. Intemporal. Começou a encher um pouco de água. Tapou os buracos. Que a gente sabe que aqui na serra, não é todo o estado, mas aqui na serra principalmente... Tem alguns por aí. É. Alguns e não são mais buracos, são crateras. Então, essa água tapa o buraco. Então, nós não temos a visão da profundidade daquele buraco. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Como? Observar bem e reduzir a velocidade de novo. Então, choveu, reduz a velocidade. Esses próprios buracos, eles formam cantos vivos. E em caso de uma batida, ele vai entortar uma roda, destalonar o pneu, ou seja, fazer com que o pneu se afaste da borda e faça o ar sair por ali. Mesmo que não rasgue o pneu, mas só o fato de fazer ele afastar da borda, ele me esvazia o pneu instantaneamente, fazendo com que o carro também perca o controle. Pneus em melhor estado na traseira, porque evita que eu perca a traseira do meu carro numa curva. A dianteira, eu consigo acelerar um pouco mais, puxá-la para frente, para o lado que eu perco. Melhor estado do pneu, sempre atrás? Sempre atrás. Sempre atrás. No caso de pneu com tração traseira, ainda é discutível. Mas os veículos, a maior parte dos veículos hoje, tem tração dianteira, são pneus bons na traseira. Pneus excelentes na traseira, os bons na dianteira. Vamos deixar assim, né? Veículos devem ter pneus iguais, desenhos iguais, medidas iguais por eixo. Porque se eu estiver com um pneu diferente, num lado do eixo, num lado do outro, é mais ou menos eu caminhar de tênis e caminhar com sapato. O meu corpo vai trabalhar. Vai ter deslito. Exatamente. O carro é igual. Isso propicia o desgoverno também, o desalinhamento do veículo e o desgoverno. Isso a gente tem que colocar em fato de pneu. Em acúmulo de água, um alagamento qualquer. Evite entrar num alagamento onde não se conheça a via e ela esteja passando acima do meio da roda. Porque pode entrar água no motor, uma pequena onda, pode entrar água na admissão de ar do motor, fazer um cálcio hidráulico no motor, e ainda fazer estrago bastante violento, tendo que quebrar biela, quebrar bloco, enfim. É prejuízo. Não arrisque quando a água estiver um pouco mais alta. A gente mais ou menos nivela ao meio da roda. Ao meio da roda. Mais do que o meio da roda para cima, risco grande. Exatamente. Não inventa. Não arrisca porque é problema e o problema é caro. Certo. Outra questão. Numa ponte, na travessia numa ponte, por exemplo. Claro, vou dar o exemplo da ponte do Rio Caí. Tem lá a ponte aqui, a ponte do Rio das Andes também. O Rio das Andes me parece que não é tanto problema. Suponhamos que, numa ponte, o Rio está passando, a água já passou por cima da ponte. Até que altura dá para atravessar e até que altura que não é recomendável colocar o carro aí. Mesma coisa da roda. Eu seria mais seguro e não atravessaria. Nós sabemos que as nossas obras de arte, o que são obras de arte? Pontes são obras de arte, viadutos, túneis, isso são chamados de obras de arte. As nossas obras de arte têm uma carência de manutenção. Então, se a água está passando já por cima da ponte... Ela tem uma pressão na ponte. Exato. Eu não sei em que situação está essa ponte. Eu não sei em que situação está a cabeceira da ponte. Então, pode ser que eu entre na ponte, que ela resista, que o meu carro não vá ter esse atrito lateral e me jogue para fora da ponte. Foi a pergunta que tu... Mas eu me preocuparia mais com o estado do piso da ponte, da cabeceira da ponte, porque pode ser que eu entre na ponte e a outra cabeceira da ponte caia. Então, eu vou ficar no meio do caminho. Sendo submetido à ação da água, porque eu estarei parado, sendo a ação da água, que pode o rio subir nesse momento, chegar à altura do meio da roda, na lateral da porta. E eu tenho a toda lateral do veículo sendo anteparo para essa água, que está descendo com volume e com muita força e me joga para fora da ponte. Então, qualquer aventura numa travessia de ponte, eu acho muito perigosa. A água passou por cima da ponte, eu acredito que seja melhor não arriscar. É bom não colocar o carro aí. Não entra com o carro. Pensa na família e não entra. Não vale a pena arriscar. Certo. Outra questão também envolvendo o próprio pavimento. A gente tem visto muitas determinações, muitas obstruções de rodovias também aqui no Estado, por parte da própria Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, do Dair também. Por exemplo, a ligação via BR-116 entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis está interditada, está fechada a pista. Nós temos aqui na subida da serra pela RS-122 um trecho muito complicado também. Daqui a pouco começam a haver rachaduras no pavimento. Quando tem rachaduras no pavimento, já é um sinal de que ali tem um risco? Sim. Ali se nota que o piso, o solo cedeu, movimentou, saiu alguma coisa e então causou essa fissura na estrada. Ou seja, o asfalto é mais rígido do que o piso, então ali causou uma fissura. Porque está existindo uma movimentação embaixo desse piso, ele causou a fissura. E ali nós começamos a ter também a entrada de mais água, que a chuva continua. Então começa a complicar mais ainda, porque se essa área estivesse coberta, ainda haveria uma preservação desse solo que está encharcado embaixo. Mas é um problema e deve ser interditada a via, sim, que se notar qualquer rachaduras. Por medidas de segurança. Exatamente, é a mesma história da ponte. Não vamos transitar por ali, porque pode ser um problema justamente na hora que estivermos passando por ali. Para concluirmos esse segmento ainda dentro desse assunto também, é mais preocupante, em termos de uma rodovia, de uma ligação, de uma rodovia estadual ou federal, o momento da chuva forte ou a chuva contínua que vai encharcar o solo? Qual é o momento mais complicado? É, a chuva forte encharca. Mas assim como ela cai, se ela cai e para, o solo absorve e encerra ali o problema. Agora, dias seguidos da chuva. Agora, dias seguidos, ele vai encharcando e vai formando pequenos rios subterrâneos que vai solapando e vai fazendo com desagregue essas fatias, vamos dizer assim, de solo, fazendo com que o solo saia de cima do outro. Chega até a pedra e aquela vegetação, aquela terra que está ali não segura, então desloca. Também, então, bastante perigoso, né? Tanto um caso quanto o outro, mas a chuva seguida, contínua, compromete bastante. Certo. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais. Eu quero, antes disso, mandar um forte abraço também ao Walter Aranharte, que está nos acompanhando. Walter, aquele abraço, bom saber que você está na nossa sintonia, nos prestigiando também. Walter Aranharte, Cervejaria Aranharte, um abraço, tudo de bom. Obrigado por estar conosco aqui na nossa TV Cidade, nos acompanhando. Você que está no Facebook, à vontade para deixar o seu comentário. Estaremos mandando o abraço especial a vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer ao nosso convidado, também sinta-se plenamente à vontade. O Cidade Aberta vai para o espaço de apoiadores culturais, com o apoio da Ecofar, do Grupo Feltrin e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. A gente volta em seguida. Todos pelo Rio Grande Olá, estamos acompanhando um atendimento de saúde da família na casa da Dona Silda e do seu reinudo aqui em Nova Petrópolis. A atenção básica é muito importante, por isso o governo do estado ampliou as equipes e os municípios atendidos. Com a saúde da família, a nossa vida melhorou muito, muito bom. Mas prevenção e atenção básica não resolvem tudo. Por isso, a rede de saúde, que conta com centenas de hospitais, recebe recursos do estado que se transformam em milhões de atendimentos para os gaúchos. Existem casos mais delicados, como o do Guilherme, de Porto Alegre, que precisava de um transplante de rins. No ano passado, nosso estado recebeu um recorde histórico de transplantes. Levo uma vida absolutamente normal, pratico exercícios, pratico esporte, estudo, trabalho. Eu faço com mais vontade, pois eu tive uma nova oportunidade de vida. Apesar das dificuldades, o governo do estado está fazendo a sua parte e destinando recursos para a saúde junto com os governos municipais e federal. O Círculo Operário de Farroupilha é uma entidade sólida e presente na vida da comunidade. Há mais de 70 anos caminhando junto com Farroupilha. Venha conhecer nossa gama de benefícios na área da saúde e em diversos outros segmentos. Visite nossa farmácia e tenha a completa linha de medicamentos. Música 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 Círculo Operário de Farroupilha. Mais benefícios para você e sua família. Música Música Autoposto Benvenuti recomenda. Confira sempre o nível de óleo e de água do seu veículo. Fazer a troca de óleo e filtros nas quilometragens indicadas garante melhor desempenho. Música Pneus calibrados, além de maior segurança, diminui o consumo. Para sua segurança, revise pastilhas e lonas de freio. Mantenha seu instintor de incêndio em dia. Música Autoposto Benvenuti Limitada, na Júlio de Castilhos Esquina Campinheiro Machado. Onde você é sempre bem-vindo. Música Olá pessoal, meu nome é Cátia Esquenato Valandro. Atuo em direito previdenciário e a dica de hoje é a respeito da regra de 85-95. Essa é uma regra que foi criada pelo governo como uma alternativa à aplicação do fator previdenciário. Dessa forma, para poder se beneficiar, a mulher precisa somar 85 pontos, somando-se o tempo de contribuição dela e a idade, e o homem 95 pontos. É importante lembrar que a lei exige o mínimo de 30 anos de contribuição para o homem e 30 para a mulher. Aí, pegando-se então os 35 ou os 30, a gente soma a idade do segurado e tem que fechar a soma de 85-95 pontos. A lei estabeleceu também um aumento gradual destes pontos. Dessa forma, a partir de 2027, a soma exigida para a mulher será 90 pontos e para o homem 100 pontos. O programa Cidade Aberta volta aqui pela nossa TV Cidade, nosso canal 14, canal digital da NET Infarroupilha, voltando ao vivo também pelo Facebook da TV Cidade. Muito obrigado a você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook e também ao vivo pela NET, canal 14, aqui para a cidade de Infarroupilha. O programa Cidade Aberta tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você, e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. Mais do que um plano, saúde de verdade. Agora são 19 horas 55 minutos, a hora brasileira de verão, começa a cair a noite aqui em Infarroupilha, está começando a escurecer, estamos ao vivo diretamente dos estúdios da TV Cidade, aqui na rua Rui Barbosa, número 12, a uma quadra da nossa igreja matriz do município de Infarroupilha. Eu até olhei o tempo, Enio Ferreira, que é o nosso convidado hoje, ele é engenheiro mecânico e também especialista em segurança, e a gente já percebe aqui pelo setor mais sul e o oeste de Farroupilha, parece que as nuvens escuras estão levantando. Agora você olha para a região de Caxias do Sul, aí você vai ver nuvens mais densas, mais espessas. Tu estávamos recebendo informação de tempo temporal, tempo se armando nas redondezas? Sim, São Pedro do Sul parece que já tem informações de nuvens, vento em Alto Feliz, então isso nos preocupa um pouquinho, para que lado nós vamos correr? Mas eu acho que a Santinha de Caravajo vai nos ajudar mais uma vez, vai fazer passar o largo. Tomara que passe pela redondeza, não que a gente queira cacigar outras pessoas. Mas que a gente fique todos bem, sem nenhuma... Deixa eu te fazer uma colocação, a gente falava no bloco passado, enfim, as pessoas que estão trafegando, dirigindo em chuva, quando tem chuva forte, quando tem daqui a pouco temporal, granizo. Tem alguma orientação no momento de muita chuva, de temporal, de vento, de granizo? É recomendável parar o carro, não é recomendável parar o carro? O que se pode oferecer como uma segurança mais adequada? Bem, o nosso carro em si é uma proteção. Em caso de raio, por exemplo... Já que o Brasil é o país do mundo que mais tem incidência de raios. E essa semana foi grande incidência de raios no Rio Grande do Sul, não é? Então, pode acontecer para qualquer um. Acontecendo no carro, dentro do carro nós estaremos seguros. Por quê? O carro é considerado uma gaiola de Faraday. Eu vou entrar em física, que vai ser complicado, mas dá para a gente entrar, só vai precisar um pouquinho mais de tempo. Mas a estrutura externa, como se fosse uma gaiola, aquilo ali, nos protege em caso de um raio. Por causa da borracha que também contorna os pneus? Não. Vai ser justamente por ser uma gaiola, o veículo ser uma gaiola. Sério? A corrente entra, vai dar a volta e vai sair. E nós estamos dentro, passaremos ilesos pelo evento. Em caso de vento, ainda dentro do carro é mais seguro. Por quê? O nosso carro é projetado para ser aerodinâmico, né? E nós podemos andar com um carro normal hoje, 130, 140 km por hora. Já um vento de 130, 140 km por hora, não é que seja impossível, mas ele pode acontecer, mas já são ventos mais de tufão, tornado, etc. Outras características. Exato, mas se nós estivermos num local descampado ou numa região onde não exista proteção de prédios grandes, fortes, etc., a ideia é voltar o seu carro de frente para o vento. Porque o próprio carro vai ter aerodinâmica, o vento não vai oferecer algum perigo. Ir contra o vento? Virar contra o vento. Contra o vento. O vento está vindo assim, o carro vai assim. Exato, como se eu estivesse a 110 km virado para o vento. O vento vai passar por mim sem maior problema, não vai arremessar o carro para lugar algum. Proteger ele sob uma obra de arte, como você tem, o ideal seria um túnel. Mas sobre um viaduto também seria interessante. Só quem estiver na rota do sol. Desde que esse evento climático não seja algo maior, como o tufão, etc., que existem características diferentes que podem, pela entrada do vento ali, passar como se fosse um... Voltamos à física. Um tubo de Venturi, quando se diminui o diâmetro, ele aumenta a velocidade. E depois expurga tudo. Exato. Então, o vento está ali, ele entra embaixo do viaduto, nos pega ali e joga para fora. Então, se for um evento catastrófico, um tornado, não seria o melhor local. Ainda seria abrigado num local mais protegido, próximo do solo, um buraco que a gente possa se proteger ali. Isso em ventos maiores. Colocar, entrar com o carro num posto de gasolina, eu não sugiro. Vai que o gol teria. Exatamente. Nós sabemos que hoje um telhado num posto de gasolina pode se levantar por qualquer ventinho, não desfazendo dos meus colegas engenheiros, mas o vento está dando a gente ver que o telhado levanta e cai. E nós estamos lá dentro. Então, melhor ainda ficar protegido dentro do carro, estacionado num cantinho, protegido do vento de montanhas, enfim, algumas coisas da natureza. longe de árvores, porque as nossas árvores também podem estar comprometidas por fungo, formiga, cupim... E daqui a pouco podem cair, cair galho também. Caigalho também. que basta ao vento, na estrada do mar. O cidadão estava indo com a Kombi, um vento nordeste batendo forte e ele compensou virando a direção para a direita. Quando ele passou na frente do capão, cessou o vento. O que aconteceu? A Kombi... Ele jogou a Kombi fora da estrada. Então, a ação do vento na lateral de um veículo dessa configuração, um caminhão, uma carreta, uma Kombi, uma van, é muito grande. Então, se tem um vento lateral muito forte, não entra nessa ponte, nessa rodovia mais alta. Evite de entrar. Espere acalmar um pouco. Ou então, vá mais devagar. No caso do nordestão, vá mais devagar, que em caso de aumentar, diminuir o vento, dê para tomar alguma atitude na direção. Em situações extremas, vem da VAIS a queda de fios de energia elétrica. O cidadão está no veículo. Ah, mas eu vou passar porque o veículo tem um pneu emborrachado, não vai acontecer nada. É bom não arriscar também? Não arrisca. Porque pode esse veículo parar, pifar no meio do caminho, e nós estaremos submetidos à energia que ainda pode estar ligada àquele fio, energizando o nosso carro. Existem técnicas de saída do carro que está energizado que eu não recomendo. Porque, ah, diz que pulando não sei quantos centímetros, metros, não, não desça do carro. Se cair o fio em cima do carro, espere ali, não deu para movimentar o carro, se conseguir movimentar o carro, sai de perto. Mas o veículo pifou ali, o fio, tem um fio em cima, não sabe se está energizado ou não, não arrisca. Se o fio estiver energizado, ele afeta quem está dentro do carro? Não, não vai afetar ninguém. Inclusive um fio de alta tensão? Bom, dependendo do que você chama de alta tensão. A nossa alta tensão, 13.800 volts. Eu acho que nós teríamos algum problema no carro já. Mas eu não quero entrar nesse, mas um fio normalmente na rua, não arrisca sair do veículo. Se acontecer no 13.000 volts, não vai ter o que fazer porque já aconteceu. Então, viu que o fio está energizado e não aconteceu nada? Não desça do carro. Espere chegar socorro, espere chegar o corpo de bombeiros, o pessoal da empresa de energia elétrica. Não diga para ninguém chegar perto porque eu vou botar o pauzinho. Não, isso não existe porque esse material, ele é condutor. O pedaço de pau, esse é condutor. Ele pode estar molhado. O cabo de vassoura, ele é condutor, pode estar molhado. Enfim, são essas varas especiais dessas empresas, são varas testadas e com certeza são isolantes, especiais para isso. Então, não vale a pena arriscar. Então, fica dentro do carro, vai ser ansioso, mas é mais seguro. É mais seguro. Outra orientação básica, as pessoas acabam daqui a pouco não prestando atenção no momento de um vendaval de temporal. Por exemplo, na própria lida doméstica, a gente tem na nossa casa janelas, portas. Então, é recomendável também que as pessoas fechem as janelas, fechem os vidros no momento em que se aproxima um vendaval. Porque, imagine, o vento não para, ele vai encontrar rotas de fuga, obviamente. Daqui a pouco começa, entra vento pelas janelas, pode embocar, pode dar um problema sério na casa, na moradia. Inclusive, as portas internas, desde fechado. Porque, principalmente quem tem vidraças muito grandes, né? Então, esse vidro, ele vai ser flexionado pelo vento, né? E se eu tiver um colchão de ar muito grande dentro dessa peça, ele pode se empurrar, o vidro pode ser empurrado para dentro. Se eu tiver esse espaço confinado, ele não vai ter esse colchão de ar que está dentro, vai resistir um pouco e vai, de repente, evitar que o vidro flexione muito e estoure. Então, as portas internas fechadas também é uma forma da gente garantir que uma janela não quebre, um vidro não quebre. É uma barreira a mais. É uma barreira a mais. Se proteger sempre, numa casa de madeira, por exemplo, se proteger no local onde, seja de alvenaria, que tenha colunas, vigas, etc., Embaixo desses locais são, normalmente, os pontos mais seguros. Embaixo de mesas, enfim, por menor que seja, é um obstáculo a mais, de repente, para a queda de um forro, de uma luminária que seja, já é a proteção. Cantos também são interessantes porque nós temos duas paredes, colunas, vigas. Então, sempre cantos protegidos. Quanto mais para o canto melhor, quanto mais para o meio, mais isso. Exatamente. Ou no meio de paredes, entre vãos de porta, sob colunas e vigas. Uma curiosidade. Eu já ouvi muitas pessoas comentando sobre isso também. É recomendável, por exemplo, o que é mais perigoso num prédio, sei lá, de 10, 12 andares, num momento de temporal? Aquele cidadão que está lá no décimo, décimo primeiro na ponta ou aquele que está mais embaixo? Porque se acontecer alguma coisa, daqui a pouco o primeiro pode ser o primeiro aí. Aquele embaixo estaria mais tranquilo. Agora, se desmoronar o prédio, aquele embaixo é o primeiro. E aí, o que a gente faz? Bem, hoje os prédios, graças à engenharia, os prédios são projetados para resistirem a ação do vento e ventos fortíssimos. Realmente, se houver uma catástrofe como as Torres Gêmeas, quem está embaixo provavelmente tenha menos chances que quem está em cima. Porém, quem está embaixo tem mais chances de correr, quem está em cima não tem como correr. Mas os prédios hoje são muito seguros. Quanto mais modernos os prédios, muito mais seguros. Mais seguros, com certeza. Ele, eu sei que é um assunto que talvez você não está muito ligado, mas você acompanha bastante. Talvez não tenha o conhecimento técnico. Será que o nosso clima está mudando muito? E a região sul do Brasil aqui passa a ser cada vez mais uma região propícia a eventos com vento forte, até ciclones mais presentes e daqui a pouco até furacões, alguma coisa nesse sentido. Sim. O próprio homem está fazendo com que a natureza venha a se impor dessa forma. Eu não vou nem falar em vingança da natureza, mas a natureza está se impondo dessa forma, reagindo àquilo que nós estamos fazendo. A própria poluição que nós geramos, vou voltar o papelzinho de bala, que a gente coloca na rua, que vai entupir o bueiro, a natureza nos devolve. Nós pagaremos um preço. Exatamente. O que nós emanamos de gases nos veículos, que deveriam ser controlados, é obrigatório por lei. Desde 2011, a inspeção das emissões de gases, que o Estado não está fazendo, municípios também não estão fazendo. Isso é obrigatório. Também, esse efeito estufa está causando com que a natureza venha a se pronunciar da forma como está. Nós participamos de um evento em Porto Alegre, onde estudiosos dessa matéria provaram numericamente, por modelos matemáticos, que um dia de sol produz em Porto Alegre uma quantidade de gases tóxicos que são remetidos para o centro do Estado e região de Bento, Farropilha, Caxias, afetando a produção de uvas aqui, mate, erva mate, enfim, em Santa Cruz, aquela região. Então, um belo dia em Porto Alegre, todos aqueles gases são produzidos, no dia seguinte estão aqui, contribuindo com a qualidade, piorando a qualidade do nosso produto aqui. E isso aí é tranquilamente provado pelos meteorologistas, etc. Então, porque nós não estamos cuidando. Ah, mas o problema é lá de Porto Alegre, quem está poluindo é lá em Porto Alegre. É um problema coletivo. E nós aqui estamos recebendo essa carga, né? E assim, o que nós estamos produzindo, tenta mais adiante, está sujando o terreno do vizinho. Agora a gente tem visto, é fato, os eventos climáticos têm sido cada vez mais severos. Sim. Tem chovido cada vez mais. Gente, choveu, eu não tenho um número aqui, o oficial de Farropilha, mas eu não tenho medo de dizer que em três dias choveu mais do que tudo que devia chover no mês de outubro aqui na nossa cidade. É muita água num curto espaço de tempo, haja tubulação, haja estrutura, haja tudo para poder suportar isso. Os eventos climáticos estão mais severos. Sim, e num pequeno espaço de tempo. Então, o engenheiro projetou uma tubulação para uma determinada vazão de água e isso vem em segundos. Alguma coisa vai ceder. Então, esse é o nosso problema. Quero te deixar com a palavra final, já estamos chegando ao término do nosso programa também, Enio, mas algo que você gostaria de oferecer, de colocar em termos de orientação também sobre momentos temporais, de chuvas torrenciais, vendavais, granizo, algo que você gostaria de colocar para arrematarmos o programa. Bom, eu acho que o nosso assunto discorreu rapidamente. Fluiu. Fluiu, né? Fluiu. Fluiu bem. Eu me coloco à disposição para qualquer eventual pergunta que possa ficar no ar ainda, podem fazer, a gente responde pelo Facebook. Mas eu tenho só a agradecer a oportunidade de conversar com os telespectadores da TV e elogiando o programa, a configuração, que está muito bacana a nossa TV cidade. Seja cada vez mais participante também da nossa programação aqui nos estúdios, já que você tem um gabarito de conhecimento muito grande na área mecânica e pode contribuir muito. Porque o X da questão é prevenir, remediar é sempre muito pior. Exatamente. Com certeza. Então, prevenção, prevenção e prevenção. É a palavra, né? Enio, obrigado. Uma boa noite e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado. Enio Ferreira, especialista em segurança, engenheiro mecânico especialista em segurança, foi o nosso convidado no programa Cidade Aberta de hoje, que falamos sobre orientações, cuidados. Nós não podemos esperar o problema acontecer para depois estarmos remediando. Então, bom prevenir, mas como está a questão da segurança, construção da sua casa, as medidas de prevenção, de cuidados que nós precisamos ter também, para quando formos surpreendidos com adversidades climáticas, temporais, granizo, vendaval, chuvas torrenciais, enfim, é sempre muito importante termos conhecimento e nos prepararmos. E como bem disse, eu quero frisar, porque eu achei muito importante, vamos nos ligar mais nas informações da climatologia, da meteorologia. Não faz mal a gente ouvir as previsões do tempo, os institutos de meteorologia e o pessoal com toda a tecnologia que temos atualmente, é difícil errarem. E se errarem, daqui a pouco, quando tem alguma previsão mais perigosa, que bom que acabam errando, mas pelo menos a gente acaba ficando atendido ou até informado sobre a situação. Eu quero fazer um desafio, eu tenho observado muito, até porque gosto do clima também, se não fosse jornalista comunicador, eu acho que eu seria meteorologista. Será que amanhã, quinta-feira, nós vamos acordar novamente com relâmpagos, trovoadas e chuva aqui em Farroupilha? Já tivemos três dias iguais praticamente. E a quinta-feira, como vai ser? Oxalá que a gente possa acordar com o tempo mais calmo, com alguns raios solares em meio às nuvens, o sol brilhando em meio às nuvens. Tomara que isso possa acontecer e que esta onda de tempestades tenha realmente se afastado do estado do Rio Grande do Sul. Vamos ficando por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje, que teve o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você e também do Círculo Operadora Integrada de Saúde. Mais do que um plano, saúde de verdade. Continue conosco, prestigiando a nossa programação e nós nos reencontraremos amanhã, nesse mesmo horário, com mais uma edição do programa Cidade Aberta. Você já sabe, nós, Farroupilha, nos encontramos aqui na TV Cidade. A todos um forte abraço, uma boa noite e até amanhã com mais um assunto, mais uma pauta. O nosso convidado de amanhã será o Capitão Tonato da Brigada Militar, que vai estar aqui falando sobre segurança e também destacando os projetos, o projeto Estudante Cidadão e ainda a retomada do Proer de Paz aqui em Farroupilha. Fiquem conosco, até lá, um forte abraço, boa noite. Boa noite. Olá, estamos acompanhando um atendimento de saúde da família na casa da dona Cilda e do seu reinudo aqui em Nova Petrópolis. A atenção básica é muito importante, por isso o governo do estado ampliou as equipes e os municípios atendidos. Com a saúde da família, a nossa vida melhorou muito, muito bom. Mas prevenção e atenção básica não resolvem tudo. Por isso, a rede de saúde, que conta com centenas de hospitais, recebe recursos do estado que se transformam em milhões de atendimentos para os gaúchos. Existem casos mais delicados, como o do Guilherme, de Porto Alegre, que precisava de um transplante de rins. No ano passado, nosso estado recebeu um recorde histórico de transplantes. Levo uma vida absolutamente normal, pratico exercícios, pratico esporte, estudo, trabalho. Eu faço com mais vontade, pois eu tive uma nova oportunidade de vida. Apesar das dificuldades, o governo do estado está fazendo a sua parte e destinando recursos para a saúde junto com os governos municipais e federal. Apesar das dificuldades, o governo do estado está fazendo a sua parte e destinando recursos para a saúde junto com os governos municipais e federal.